A prioridade porque vamos ao encontro de José Manuel, o treinador que deixou esta noite o comando técnico do Novo Gildo, é o Lanterna Vermelha da classificação, chegou ao clube à sexta jornada, oito jogos depois está de saída. Zé Manuel, boa noite, obrigado por se juntar a nós nesta emissão de 90 minutos. Está confirmada a sua saída do Novo Gildo. Os motivos para este abandono, Zé Manuel, boa noite. Boa noite, Llamidão. Estou devolindo-se a verdade e frequência. Só para corrigir, eu só estive seis jogos à frente do clube. Entrei no jogo com o campo e depois desse jogo tivemos mais cinco jornadas. Sem dúvida que não estava a ser aquilo que me propôs. Tivemos seis jogos, fomos oito golos, marcamos três e cobrámos quatro pontos neste curto trajeto. Só que percebi que seria uma fase que o clube está a passar com alguma dificuldade. E depois de ter algumas semanas de trabalho com bastantes limitações, com alguns jogadores, com alguns jogadores habituados de treinar duas vezes de semana, se tornou-se um bocadinho difícil, inclusive quando eles, por vezes, nos dois prêmios da semana, não treinavam. Esta semana era um jogo onde iam-no receber o líder. Todas as energias que nós pudéssemos recuperar durante a semana seriam extremamente importantes. E o que a festa é que foi a pior semana em 20 anos que já treinam equipas de futebol, do qual ter nove jogadores à quarta-feira para treinar, ter 14 jogadores à quarta-feira para treinar, e ter dez jogadores de um guarda-redes, que inclusive era um guarda-redes suplente, para treinar, é muito difícil receber o líder e ter 90 minutos de concentração, 90 minutos a nível físico de equilíbrio e depois não é fácil conseguir obter resultados quando estas situações acontecem. Portanto, José Manel, os treinos, ou a falta aos treinos dos jogadores esta semana, numa semana importante, antes da recepção, ao líder do campeonato foi a gota d'água, é isso? Foi a gota d'água. O Luís Miguel vinha alertando para essas ausências aos treinos de alguns jogadores. Não foi só esta semana, isto vem desde que lá cheguei. O único dia que eu tive todos os jogadores foi no meu primeiro dia de trabalho. em que tive o balneário cheio com todos os jogadores do Pantel, sempre que houveram sempre limitações, umas vezes por questões profissionais, outras vezes por questões que não tinham explicação. o que é certo é que é difícil conseguir fazer um trabalho que fosse reconhecido com o domingo e com os pontos conquistados para um clube que está numa posição difícil. Não esperava era encontrar tantas adversidades em Novo Gilde quando aceitou o convite, não é? Sem dúvida, porque senão a partida não teria aceito, não é? Lógico que o Novo Gilde foi um clube que cresceu muito rápido, um clube que em três anos aparece a jogar na primeira distrital, faz uma primeira época com aquele ego de subida de divisão e manter parte do Pantel. Este ano perderam alguns jogadores importantes. A direção também é uma direção nova no seu exercício diretivo. Há uma ambição de querer manter o clube, porque há um projeto que o Câmara de Lousado tem em vista para a colocação de sintético e o porquê da minha aceitação e do empenho que toda a direção tinha para que este objetivo fosse conseguir e alcançado. A minha experiência fez com que fosse o momento certo de eu dizer a viração que com muita pena deixava este projeto, esta luta de várias semanas e possivelmente poder ser o momento certo para que os atletas percebam e sejam mais responsáveis com o trabalho diário que é muito importante. E eles próprios reconhecem que não se sentem nas melhores condições quando não treinam bem e depois refletem-se com os jogos. Há que ter prazer de jogar futebol acima de tudo. Jogar em dificuldade, por não estarmos bem fisicamente, não é uma forma de andar no futebol com prazer, com alegria. Eu vejo as coisas desta forma. E a minha forma de estar no futebol é uma forma séria, é uma forma de exigir que se trabalhe bem para o domingo tirar rendimento. E não estava a acontecer. Eu achei que era a melhor solução pôr o meu lugar à disposição. E agora fica à espera de um novo convite, é isso? Sem dúvida, Luiz Miguel. Eu sou uma pessoa do futebol. Tenho um curso que me permite treinar a outros níveis. Infelizmente, por vezes, caímos nestas divisões mais em baixo e não temos a visibilidade que, por vezes, gostaríamos de ter. Mas, sinceramente, tenho um recetivo a qualquer convite que me apareça. Um convite que seja perdível, que seja com ambição, que seja com pessoas sérias, com atletas com motivação para trabalhar. E eu estarei recetivo a dar algum do meu conhecimento ao longo destes anos. Inclusive, fui jogador profissional durante vários anos. Portanto, eu sei aquilo que me exigiam para eu poder atingir o êxito. E agora passo a mensagem aos meus atletas. Quem trabalha comigo, gosta de trabalhar comigo. Gosta de trabalhar comigo. Eu deixo ali um grupo. Não aquilo que eu queria, que era um grupo na sua totalidade. Mas, mesmo aqueles que faltavam aos treinos, se calhar vão dizer que gostariam de continuar a trabalhar comigo. Só que eu acho que é melhor momento para eles caírem na realidade e perceberem que tem que ajudar aquela direção que trabalha para conseguir cumprir com todas as suas obrigações, para conseguir evitar faltar com aquilo que os jogadores pedem. Portanto, e os jogadores têm que retribuir. Têm que retribuir e eu espero que a partir deste momento eles caiam um bocadinho na realidade e ajudem o clube a sair da posição em que se encontram. Muito obrigado, Zé Manel, por se ter juntado a nós nesta emissão de 90 minutos. Deixo hoje o comando técnico do Nefugil, de seis jogos depois de ter assumido o comando técnico da equipa lousadense, que é a lanterna vermelha da série 2 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto.